Música Meu pai é o papai noel Vestindo a sua roupa e de bicicleta Por isso é que eu sei que meu pai é Pai Noel Meu pai é o papai noel Vestindo a sua roupa e de bicicleta Por isso é que eu sei que meu pai é Pai Noel Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, Pani Eu não faço o pipô Eu não faço o pipô Eu não faço o pipô E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora de a gente opinar O que você achou do conteúdo do vídeo? Sua favor? Contra? Deixe a sua opinião Ela é muito importante Para a gente construir um país melhor Um estado melhor Uma cidade melhor Conto com a sua participação E um grande abraço Jornalismo aqui tem lado O seu Até mais pessoal